O outono veio confirmar as expectativas dos especialistas. A propagação do novo coronavírus voltou a acelerar e obriga a Europa a reforçar cada vez mais as medidas de combate à doença. França, que reportou este domingo 11 mil novos casos, inicia a semana com o encerramento de bares e restaurantes de Marsella e da ilha de Guadalupe. No caso de outras 15 comunas do sudeste do país, estes estabelecimentos vão funcionar com horários reduzidos. A Agência de Saúde Pública Francesa adiantou que um terço dos sortes ativos no país estão localizados em escolas e universidades. As camadas jovens são, por isso, a maior dor de cabeça para as autoridades de saúde, não só em França como também em Inglaterra. A secretária de Estado da Saúde Britânica manifestou esta manhã preocupação com os ajuntamentos à porta de bares depois das 10 da noite durante o fim de semana, a hora a que todos os estabelecimentos devem encerrar. O governo de Boris Johnson prepara-se para apertar as restrições no Reino Unido. Em cima da mesa está a possibilidade de proibir reuniões de fora do agregado familiar. O jornal The Times vai ainda mais longe e avança que o Executivo pondera o confinamento social em Londres e no norte de Inglaterra. Na capital espanhola foi erguida uma nova homenagem aos que perderam a vida devido à pandemia. A Associação Nacional de Vítimas e Afetados por Coronavírus espalhou 53 mil bandeiras num parque, tantas quanto as alegadas vítimas mortais em Espanha. O gesto simbólico é também um protesto contra a informação divulgada pelo governo espanhol, que confirma 31 mil mortos. A partir de hoje passam a ser 45 os bairros madrilenos com restrições de mobilidade. 200 elementos das forças de segurança estão destacados para vigiar um milhão de pessoas confinadas. A Covid-19 está também a atacar em força a Rússia, que registrou hoje 8.135 casos, o valor mais alto desde meados de junho. A CIDADE NO BRASIL